oi e aí 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 e bom no smr de hoje eu vou testar a sua intuição 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 vamos ver como é que está a sua intuição eu peço que você já deixa o seu like 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 aí no começo do vídeo já tá bom pra você não esquecer depois isso acaba prejudicando porque tem muitas pessoas que esquecem de deixar o like depois tá ligado não volta para deixar o like porque esqueceu tá ligado esquece simplesmente esquece coisas da vida e acaba prejudicando o feedback tá ligado o engajamento do vídeo tipo quanto mais mais like tiver mais comentários também o YouTube recomenda para mais pessoas então vamos lá vamos testar aí a sua intuição intuição pense em um time de futebol pense em um time de futebol pense em um caso foi o cruzeiro E aí Cruzeiro Esporte Clube Agora eu quero que você pense em um pokémon Pense em um pokémon Já assistiu pokémon? Creio que sim, né? Eu acho que não existe ninguém que nunca assistiu pokémon Então pense em um pokémon Pense em um pokémon Por acaso você pensou no Pikachu? Pikachu, 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 Pikachu Olha só como é que ele é bonitinho, bonitinho, Pikachu Pikachu, 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 Pikachu Olha as minhas ações como é que estão grandes Pra fazer Scratch e Tap Que eu tô gravando alguns vídeos no centro da minha cidade Onde eu entro em algumas lojas, tá ligado? Então eu preciso deixar as minhas unhas grandes Pra poder capturar um somzinho bom Nas camisas, tá ligado? No Scratch e no Tap Mas olha só Pikachu, 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 Pikachu Pikachu, 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 Pikachu Pikachu, Pikachu, Pikachu Pikachu, 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 Pikachu Pikachu, 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 Pikachu Bom, agora eu quero que você pense em um cartão, um cartão, um cartão. Por acaso foi no Next. Vamos lá. Vamos lá. Agora pense em um super-herói, super-herói da Marvel, dos Avengers, Vingadores, Vingadores. Pensa, 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 pensa. Por acaso o super-herói que você pensou foi o Homem de Ferro. 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 Agora, qual desses animais aqui Você acha que eu vou escolher O cavalo ou o porquinho Qual você acha que eu vou escolher Qual você acha o cavalo ou o porquinho Eu vou escolher o cavalo O cavalo, o cavalo, o cavalo O tep no cavalo é muito bom Olha o olho dele, esse bugalato Olha só que legal Olha que legal o olho dele Olha que legal, que legal, que legal O olho do cavalo, 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 cavalo Deixa eu fazer aqui um cafuné na crina É crina que fala aqui do cavalo Olha que legal Olha que legal Pense em um personagem do filme Toy Story Por acaso, esse personagem, personagem, personagem que você pensou, pensou Foi o Udi, 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 Udi O cowboy Udi O cowboy Udi O cowboy Udi Pense em uma operadora, uma operadora, pense em uma operadora Por acaso, a operadora que você pensou foi a Vivo Pense em um esporte Pense em um esporte Por acaso, você pensou em futebol Futebol, 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 futebol Pense em um esporte Agora pense em uma carta do Uno Pense em uma carta do Uno E a cor também Uma carta e a cor Uma carta e a cor Por acaso, a carta que você pensou foi amarela E o número foi cinco Qual desses dois aqui você acha que eu vou escolher? A telecena Ou a mega cena Qual, 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 qual Eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher A mega cena, né? Mega cena não dá Tem mais chances de ganhar do que a própria telecena Bom, pessoal O ASMR de hoje foi esse, tá bom? Eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Tenham aí relaxado, tá bom? Se vocês quiserem mais ASMR nesse estilo, tá bom? Aqui mais de pertinho Fazendo intuição Siga minhas instruções Fazendo apenas tap também, tá ligado? Deixa aí nos comentários, tá bom? E deixa o feedback aí também Nas curtidas, tá bom? No like, no like, no like Porque caso vocês gostem, tá ligado? Eu posso trazer mais ASMR nesse estilo, tá ligado? Mas aqui assim, sem ser roleplays, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Aí depende de vocês, tá bom? Deixa aí o seu like, 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 like Se você ainda não deixou E deixa o seu comentário aí também, tá bom? Então é isso Tamo junto Tenham 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 Uma boa noite 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 E até O próximo vídeo Próximo vídeo Te espero no próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.